Oi meninos do Jumar, eu estou com o, eu estou com o, ei pai, fala pra galerinha, fala pra galerinha, fala pra galerinha, por favor E você? E o pai está jogando no meu computador, ei vamos Nossa, o pai vai amassar uns botecão aqui da galerinha, botecão, eu já tenho, eu vou achar o botecão também Vamos amassar, você está gravando com o meu desenho? Você está gravando no aplicativo? Acha os inimigos, pra você entrar, você pula lá, pula de volta lá, entra na janela, você pula, pra frente pula, a VCH Uou, nossa, olha, já tem, já tem mais, uma coisa, esse aqui É mesmo, o que ele tem? Ó, já tem um inimigo ali, isso que eu estou fazendo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.